Música Música É muito aclita Música 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 Sexte-me! Daí justiça! Vem o seu cabelo, no nosso trabalho é a dor Que nunca seja o que eu estou a ver Que nunca seja o que eu estou a ver Que é o que eu estou a ver Eu vou fazer a ver Que nunca seja o que eu estou a ver Eu sou o que é a ligada Eu sou o que eu estou a ver 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 Que nunca seja o que eu estou a ver Eu sou 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 o que eu estou a ver O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?